Fala gurizada, como é que vocês estão? Tudo certo? Meu nome é Vitor, sejam muito bem-vindos ao canal Carrovelistas Bom, o áudio desse vídeo ficou bem ruim, então estou fazendo essa gravação externa Se você não é inscrito, considera se inscrever já Curte esse vídeo, comenta aí abaixo, compartilha com os amigos Ajuda a gente a crescer, para trazer cada vez conteúdos mais legais para vocês Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a minha primeira experiência com Fusca Minha primeira experiência andando no autódromo Então foi com Fusca de corrida, eu vou mostrar aí na sequência como foi Os carros que estavam presentes e vou deixar o on-board, valeu turma? Vai acompanhando E aí 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 Bom, como vocês estão acompanhando Esse foi o momento Esse foi o momento que chegou o outro Fusca também de pista Que participou do treino para a gente dar uma brincada Conhecer os carros Era a primeira vez que a gente estava andando com esses carros no autódromo Tinham sido recém comprados Então foi uma brincadeira para divertir no final de semana Conhecer os carros Dar uma treinada na pilotagem também Foi muito interessante Vai acompanhando Aplausos 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 E a partir de agora vocês vão acompanhar Minha primeira vez guiando no Autódromo Com o Fusca de pista Então foi uma experiência bem legal, bem diferente Foi muito emocionante Isso aí são imagens que eu quero guardar sempre Fiquei com essas imagens guardadas Mas agora estou postando aqui para vocês no canal Então vamos lá Erros com certeza tive Mas faz parte Fora o nervosismo, continuamos E aí Não, 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 não. Aplausos 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 Tchau.